Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueiri e esse é o canal Já Contei, hoje com mais um babado dos youtubers pra vocês. Não esquece de deixar o seu joinha, ele é muito importante pro crescimento do canal, se inscrever caso ainda não seja inscrito e compartilhar esse vídeo pra que mais pessoas fiquem sabendo das novidades dos nossos youtubers favoritos. Também ative as notificações, assim toda vez que eu postar um vídeo novo e extra como este, você vai ser um dos primeiros a saber porque vai receber uma notificação ali na telinha do seu celular. Então ative as notificações. E a Lu Ferreira, a chata de galocha, tem um canal aqui no YouTube e nesse canal tem um quadro que se chama O Chefe e a Chata. Esse quadro recebeu bastante críticas recentemente porque ele foi reformulado. No Stories, a Lu Ferreira falou que ela escutou a todas essas críticas e resolveu então voltar com o formato original do quadro. O vídeo mais recente do Chefe e a Chata já está com o formato original e agradou bastante os seguidores que fizeram comentários muito positivos no vídeo. A Lu ressaltou que a cozinha que eles gravavam anteriormente não está mais disponível para gravações e por isso eles não podem mais gravar por lá. E a Lu Ferreira está de férias. Ela tem postado muitas fotos da sua viagem e as últimas aí ela está em Las Vegas. Ela também tem feito bastante Stories por lá. Mas ela deixou bem claro que o canal continua com sua programação normal. Inclusive, um dos seus vídeos mais recentes é a resenha de um corretivo. E o Caio Novaes, o Ana Maria Abrogue, postou uma foto no seu Instagram do seu antes e depois. Ele fez uma cirurgia de redução de estômago e em quatro meses e meio ele emagreceu 40 quilos. Na legenda da postagem ele encoraja as pessoas a buscarem a sua felicidade. E a edição do Rock in Rio 2017, que vai acontecer em setembro, vai contar com um novo espaço, que se chama Digital Space. E por lá vão passar youtubers muito conhecidos, como o Whindersson Nunes, o Felipe Castanhari, o Christian Figueiredo e o Mr. Polado Full. E um dos vídeos mais recentes da Renata recebeu muitas críticas. As críticas se deram por causa do fundo onde o vídeo foi feito. Na introdução, ela fala a respeito disso e pede para as pessoas darem a sua opinião se daquela forma ficou melhor ou pior como ela fazia antes na penteadeira dela. Segundo ela, a penteadeira como fundo não tem mais como fazer, porque a luz não está boa. Enfim, tem uma série de fatores que impedem que ela faça os seus tutoriais de maquiagem na sua penteadeira como fazia antigamente. Então ela tem feito em um fundo onde ela coloca então cores, tipo um chroma key, eu acredito que seja. Mas isso deu bastante polêmica nos comentários porque muitos seguidores não gostaram desse formato e reclamaram bastante nos comentários. Uma de suas seguidoras inclusive falou que não tinha gostado e a Renata respondeu pedindo para que essa seguidora segurasse o seu veneno. E isso, é claro, gerou a maior polêmica nos comentários. De um lado, seguidores apoiando a seguidora que fez a crítica e de outro lado, seguidores apoiando a Renata que respondeu a essa seguidora. No Stories, a Renata falou sobre o ocorrido e agradeceu ao apoio de todos os seus seguidores. Bom pessoal, esses foram os babados dos youtubers de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha. Ele é muito importante. Se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram. O Stories de hoje está recheado de coisas. Então me segue lá no Stories. Eu te vejo aqui terças, quintas e sextas-feiras às 8 da noite. Mas eventualmente eu coloco um vídeo extra como esse. Então ative as notificações. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.